Com 143 assinaturas de deputados federais para o pedido de impeachment contra o presidente Lula do PT, os senadores de oposição planejam se unir ao caso em um ato de defesa pela saída de Lula do poder. Os parlamentares planejam realizar um ato em defesa do impeachment de Lula já na próxima semana no Senado Federal. Segundo informações de Igor Gadelha, do portal Metrópolis, no dia 21 de fevereiro, os senadores e deputados acertaram um ato no Senado Federal em que ocorreria uma entrega simbólica do pedido de impeachment contra Lula. Apesar da ação, o requerimento do impeachment contra Lula será enviado oficialmente à Câmara dos Deputados. A deputada Carla Zambelli, do PL São Paulo, organizadora do pedido de afastamento do presidente, já adiou duas vezes a protocolação da solicitação para agregar mais assinaturas. Mesmo que os senadores participem do ato no Senado Federal, apenas os deputados assinarão um pedido de impeachment contra Lula. O objetivo é evitar problemas que impeçam senadores de se tornarem relatores no processo, caso seja aberto. Nesse contexto, o ato simbólico no Senado Federal seria uma forma dos senadores, que não poderão assinar o pedido de impeachment contra Lula, de manifestar o apoio à solicitação. A manifestação também poderá seguir a mesma lógica do que ocorrerá na manifestação de Jair Bolsonaro do PL no dia 25 de fevereiro. A criação do novo pedido de impeachment contra Lula ocorreu após o presidente comparar a atuação de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. O caso fez Luiz Inácio Lula da Silva ser considerado persona não grata em terras israelenses, uma situação que gera crise diplomática entre os dois países. Curte, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam a situação política do Brasil. Para mais informações, acesse jc.com.br